Olá, esse é mais um Pensando Bem no Ar e o tema de hoje é intolerância nas redes sociais. Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que partilham valores e objetivos comuns. Muito embora um dos princípios da rede seja sua abertura, por ser uma ligação social, a conexão fundamental entre as pessoas se dá através da identidade. Apesar de ser um instrumento de fundamental importância na atualidade, podemos testemunhar a situação de intolerância e desrespeito, que vão desde o racismo até a ameaça de todos os tipos. Para conversar conosco sobre essa problemática, nós temos duas convidadas super especiais. Ana Prado, que é jornalista e coordenadora de comunicação do NAIA, da UFPA. Muito bem-vindo, professora Ana Prado. E Vanessa Alin, que é delegada do Departamento de Crimes Tecnológicos da Polícia Civil. Muito obrigado pela presença, pela Vanessa. Então vamos começar então com uma pergunta inicial. Qual a importância, professora, você pode comentar, das redes sociais para as relações humanas hoje na atualidade? Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, padre Bruno, prazer em ver o Francisco, Vanessa. Bom, eu queria apontar duas coisas. Uma que a gente conhece como redes sociais e as mídias sociais. Na rede social a gente pode abranger o conceito, abrir para as nossas relações que nós temos. Não é uma rede social do trabalho, nós temos redes sociais familiares, da nossa comunidade. O que a gente fala quando fala de internet são das mídias sociais. Então são um conjunto de relações que se, digamos assim, espelham, tem reverberação na internet. Então a tecnologia no começo da internet era uma... O sentido era as trocas científicas quando a internet apareceu com o Marpanet. E com o surgimento da web, pensaram-se plataformas de relacionamento. Então nós estamos falando hoje das mídias digitais, como o Facebook, o Twitter, o Instagram, que as pessoas possuem perfis. Então isso, estreitas relacionamentos, tem faces muito positivas dessas relações das redes sociais que se mimetizam no espaço virtual. Claro, tem face positiva e face negativa, como também há tensionamento nas relações aqui no nosso espaço geográfico. Tá certo. A gente vai aprofundar depois essa dimensão dos aspectos. Doutora Vanessa, apesar de tudo, de todas as problemáticas que a gente percebeu dos aspectos negativos, mas a rede social é um elemento e instrumento importante para as relações. Sim. Sim. A mídia social, como disse a professora, ela é sim um instrumento importante. Inclusive a internet, ela é reconhecida hoje como um direito humano fundamental. A ONU, em 2011, ela reconhece a internet como um direito humano fundamental. Por que que ela é um direito humano fundamental? Porque através da internet, o homem, ele pode exercer a sua cidadania, pode ter mais conhecimento do que está acontecendo ali. Ele pode ter que exercer de maneira mais forte aquele princípio ali que está na nossa Constituição, que é o pluralismo. Então, é um instrumento maior para o exercício efetivo da cidadania. Então, nós temos um valor supremo que a internet ali disponibiliza para qualquer pessoa, que é o exercício, que é a possibilidade de conhecimento, a possibilidade de reclamar, a possibilidade de conhecer e a possibilidade de exigir direitos. Então, nós temos, a partir de hoje, com o surgimento da internet e com essa divulgação, com essa amplitude hoje com que a internet está nas relações sociais, essa possibilidade dela trazer ao ser humano a forma de garantir direitos. Podemos falar em febre? Podemos falar em febre, sim. Na verdade, a internet, como bem falou a Vanessa, ela tem essa possibilidade de democratizar um pouco mais a informação. Então, é uma febre que veio para ficar, viu, padre? E encurtar distâncias. E encurtar distâncias, aproximar pessoas. O professor Marcos Palácio, ele gosta de dizer que a internet, ela não é um meio de comunicação, ela é um ambiente comunicacional para o qual convergem relações sociais, trocas financeiras, trocas de informação. Ou seja, é muito mais do que pode pensar um meio de comunicação como a televisão, o rádio, os meios tradicionais de comunicação. Então, há essa possibilidade de ampliar a democratização da informação. Mas a gente tem que ver que ela ainda é uma forma mediática, uma modalidade mediática com acesso restrito, embora tenha se ampliado bastante. Mas se nós pensarmos em termos de Brasil, de região amazônica, quantos estão incluídos? Muitas vezes já era ainda. Muitas vezes já era ainda. Mas, de uma certa maneira, a internet talvez seja a expressão mais visível de um processo de transformação tão violento que nós estamos vivendo nessas últimas décadas. Sim, com certeza. Quer dizer, a velocidade é intensa, né? É. A velocidade é intensa. E as soluções, e aí vamos voltar, as soluções que são pensadas para isso também correm em uma velocidade exponencial. A própria possibilidade das mídias sociais surgiu com o aprimoramento da tecnologia. Se no começo, quando a internet estava restrita aos ambientes acadêmicos e servia de plataforma para troca de conhecimento e informações acadêmicas, em 20 anos ela se transformou nessa coisa que a gente chama de ambiente comunicacional, que democratizou o acesso a essas ferramentas. Então, por exemplo, o Facebook hoje, como a maior rede social do mundo, se compararmos, e o Brasil tem uma presença muito forte no Facebook, a gente percebe que há 20 anos, em 20 anos isso mudou muito rapidamente. Então, a tecnologia cresce muito rápido, tanto do ponto de vista do hardware, da estrutura, como do software. E a forma como aquilo é apropriado, porque a tecnologia vem e quem se apropria dela é a sociedade. Nós é que damos significado para o que ela tem, para o que ela pode oferecer. Na nossa relação com essa mídia, então, nós podemos dizer que de receptores passamos a sermos atores. Também, exatamente. Essa é uma mudança radical na nossa relação com a mídia. Sim, sim. Temos voz. Não somos apenas receptores ou leitores de jornal, ou simplesmente receptores da televisão. Nós somos atores, nós comunicamos a outros. E isso não é como tudo, como todos esses meios que são colocados a serviço da humanidade. Isso é uma arma de dois gumes. Com certeza. Sim, nós percebemos hoje, sempre falam, a tecnologia, além dela trazer muitos benefícios, principalmente a internet, ela, por outro lado, ela vem acompanhada dos famosos, dos crimes virtuais. O que são esse novo criminoso, é o cybercriminoso que surge nesse novo ambiente, principalmente das mídias sociais. Se aproveitando desses novos perfis, se aproveitando da engenharia social e da facilidade das informações com que as pessoas colocam ali. Então, nesse contexto dessa sociedade da informação, esse novo ator, esse novo sujeito, ele surge, que é o cybercriminoso, como conhecemos ele. Então, ele se aproveita daquele possível anonimato que o hardware, que ele utiliza ali, ali na frente dele, para poder, né? Utilizar a internet como um meio para obter os crimes comuns que, normalmente, no ambiente físico, ele obtinha, que ele conseguia. Como, por exemplo, um estelionato que ele cometia aqui no ambiente físico. Agora, ele se utiliza de uma engenharia social, na internet, numa mídia social, por exemplo, uma rede social, como as pessoas comumente conhecem. Ele vai lá, cria um perfil falso e, através dali, mantém uma conversa com alguém e obtém aquela vantagem. Então, esse novo, esses novos tipos de relacionamento, esse relacionamento virtual que se estabelece, então, cria esse novo sujeito, esse novo sujeito. Eu fiquei, realmente, extremamente impressionado com os dados que eu encontrei. Existe uma ONG, a Safernet. A Safernet recebeu, em oito anos, 3.606.000 denúncias anônimas. 3.600.000, envolvendo 585.778 páginas distintas, escritas em nove idiomas e hospedadas em 72.739 hostes diferentes, conectados à internet através de 41.354 números de IPCs distintos, atribuídos para 96 países. em cinco continentes. Isto é um negócio, assim, terrível mesmo. Ainda bem que há como denunciar. Isso mostra um mundo, assim, de relações muito complexas. É, um tensionamento. Eu penso assim, as pessoas dizem, ah, o crime e a intolerância aumentaram depois que a internet apareceu. Na verdade, o que a gente tem é a visibilidade do que acontece no nosso espaço geográfico. Vivemos um mundo complexo, vivemos um mundo tensionado. Esses tensionamentos e esses conflitos apenas se refletem no espaço virtual. Então, a intolerância... Na rua se vai... Exatamente. O crime, o estelionato que era cometido aqui na contiguidade passou a encontrar na internet uma forma de também se concretizar. A intolerância, o preconceito, o ódio, todas essas formas, digamos assim, negativas do comportamento humano se refletem no espaço virtual que faz parte da nossa realidade. Não está desconectado da nossa realidade. Tem muita denúncia, não é, doutora? Sim, né? Diante desse cenário aqui que a gente vê, esse volume de situações que a gente apontou aqui... Como é que nós estamos aqui na nossa região? Porque a nossa região também ainda não está tão fortemente conectada como nas outras partes do país e do mundo. É, a nossa região, a cada ano, né? Cada ano nós percebemos, assim, maior conectividade das pessoas. Cada vez mais as pessoas, elas têm um acesso à internet, o acesso à tecnologia. Então, quanto mais as pessoas têm acesso à tecnologia, consequentemente, mais elas são vítimas, possíveis vítimas desses crimes virtuais, desses crimes cibernéticos. Então, é um ponto que chama atenção a importância também sobre a educação digital. Porque simplesmente dar a tecnologia, trazer a tecnologia para a população, para a sociedade, mas não acompanhada da educação digital, também é um problema. Porque você não possibilita, você não confere às pessoas que elas saibam como fazer, como estar, como se comportar... O melhor uso, né? O melhor, usar da melhor forma aquela ferramenta, aquela plataforma. Então, é um papel, assim, que a gente percebe, assim, a importância do ambiente escolar nisso, principalmente, é dessa informação, que essa informação seja repassada pelos professores, pela equipe pedagógica, de como utilizar essa ferramenta. Principalmente, assim, como evitar ser uma vítima de um criminoso virtual. Porque, principalmente, eu acho que a principal preocupação no ambiente virtual é você ser vítima de um crime. Principalmente na questão do ódio e da pornografia infantil, que é um dos temas que hoje mais chamam a atenção na comunidade mundial, na comunidade internacional. A pornografia, porque é algo que devemos proteger, principalmente a criança, adolescente, e os crimes de ódio, ao qual nós devemos combater de maneira eficaz, muito eficaz. Então, por isso, é importante ressaltar a importância da educação digital acompanhada dessa evolução tecnológica. É isso mesmo, no sentido mesmo de superamento, mas eu gostaria de entrar em um outro aspecto. Eu vou provocar vocês. De uma certa maneira, a mídia, essa mídia não ajuda a escancarar a realidade de preconceito que nós vivemos? Sim, eu acredito que a internet tornou visível aquilo que talvez estivesse um pouco contido nas relações sociais, no dia a dia. Talvez nós não tenhamos tanta coragem de expor preconceito racial, por exemplo, do que na internet que eu tenho a possibilidade de fazer isso de forma anônima. O anonimato que a internet dá, que é muito maior do que a gente possa imaginar, ele me protege da minha exposição, ao mesmo tempo que deixa fluir essa minha subjetividade, que muitas das vezes, qual é o grande problema? Elas ferem o pressuposto nos direitos humanos. A Vanessa falou uma coisa interessante em relação à educação digital. A gente vive num país de analfabetos funcionais, analfabetos midiáticos, nós não conhecemos como funciona a gramática dos meios de comunicação, por isso que não é que sejamos manipuláveis, mas somos facilmente suscetíveis às mensagens que recebemos pelos grandes meios de comunicação, e ainda mais em relação à internet, que você precisa dominar não só a linguagem, mas as trocas simbólicas que estão envolvidas, e as crianças estão muito suscetíveis, e a gente não pode esquecer que a telefonia móvel, as redes móveis, elas ampliaram a internet, então hoje não precisa de um computador para estar numa rede, não precisa de um computador para mandar e-mail, nem mandar foto, nem estar exposto a isso, correto? Então, o celular, de certa forma, ampliou o acesso. Temos um computador nas mãos agora, né? É, ampliou de uma maneira tremenda. E o estado do Brasil, onde mais se acessa a internet, é o Pará, parece no ranking dos estados. Pelo celular. Pelo celular, pelo celular. Quer fazer um comentário? É, um minutinho. Hoje nós percebemos, né, que qualquer pessoa tem um computador em suas mãos. Hoje os aparelhos celulares, né, eles são processadores, os smartphones, os iOS, eles são verdadeiros computadores que você pode fazer qualquer tipo de... O que você tinha antes que fazia na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Então, esse avanço da tecnologia, desses hardware, ele possibilitou, ele aumentou esse acesso à internet. Então, isso acompanha também essa vitimologia, né, esse aumento das vítimas. Então, é algo proporcional. Quanto maior o acesso à internet, quanto mais tecnologia se tem, mais pessoas estão suscetíveis a serem vítimas dos crimes tecnológicos. Tem muita coisa que a gente pode... Vocês falaram em crimes, mas o termo crime e intolerância tem uma diferença. A gente vai falar dessa diferença no próximo bloco, tá bom? De crime e intolerância. Estão pensando bem em falar hoje sobre intolerância nas redes sociais com as nossas convidadas Ana Prado, professora, e Vanessa Linn, delegada do Departamento de Crimes Tecnológicos da Polícia Civil. Voltamos já já. Voltamos, então, com o segundo bloco do Pensando Bem, começando hoje com a jornalista Ana Prado e a delegada Vanessa Linn, Departamento de Crimes Tecnológicos. Padre Bruno, eu queria fazer uma pergunta sobre a diferenciação de crime e intolerância. O sentido de intolerância vai além do mero crime das ações consideradas como crime. As pessoas, o ambiente tecnológico, a internet, geralmente as pessoas chegam na divisão informando, perguntando, reclamando, reclamando o legislativo. Nós queremos uma lei que proteja as vítimas de crimes tecnológicos, uma lei que proteja as vítimas de crimes cibernéticos. Aí sempre surge uma pergunta, por que toda essa ânsia, por que toda essa necessidade da sociedade no sentido de criação de uma lei de crimes cibernéticos, de uma lei de crimes tecnológicos? O que está acontecendo, qual o reflexo do que está acontecendo no ambiente digital quando uma pessoa é vítima de um crime no ambiente digital e de quando ela é vítima de um crime no ambiente físico? Por que a intolerância, essa intolerância, o que está desproporcional aí? Tocando no crime de injúria racial e no racismo, que diferencia bem isso, que pode diferenciar, exemplificar e diferenciar esse tema. A injúria racial, que é cometida quando a pessoa é injuriada em virtude da sua condição, da sua raça, chamada de alguma coisa ali, aquele perfil, geralmente são perfis ou comunidades fakes, como se dá na linguagem das mídias sociais, que são criadas justamente para explanar outra linguagem que eles utilizam, explanar aquela pessoa como macaca, como fulano. Então eles pegam aquele adjetivo que procuram desqualificar e colocam ali naquele grupo oculto, naquele perfil fake que é criado de forma específica para cometer aquele crime. Então nós percebemos que o crime, aquele crime sempre existiu, só que agora ele é cometido com uma outra forma, de uma outra feição, com um novo recurso, utilizando um novo recurso, que é o meio virtual. Então, essa diferenciação, essa potencialização, está aí nesse momento, porque no ambiente virtual, tendo em vista o alcance que isso vai gerar para a sociedade, gera essa angústia para todo mundo, o que gera ânsia na tipificação desses crimes virtuais. Ana, é difícil confirmar que a internet é culpada pela ampliação da intolerância? Eu vou voltar, padre, eu vou citar um autor chamado Pierre Lévy. O Pierre Lévy é um professor, uma universidade francesa, que escreve muito sobre a realidade virtual, sobre cibercultura. Ele tem um livro chamado Cibercultura, que ele lançou no final da década de 90, que ele faz uma afirmação inquietante. Ele diz assim, frente ao aumento populacional na Terra, nós só temos duas saídas. Uma, a guerra, que é o que culmina com a eliminação de um grande número da população, ou a possibilidade de entendimento entre as pessoas a partir das redes telemáticas. A internet é uma rede telemática. Quando eu li isso a primeira vez, eu pensei assim, nossa, Pierre Lévy é um otimista, a achar que o contato com o outro por meio das redes, no caso da internet, vai possibilitar o entendimento. Deveria ser isso. Eu conhecer a pessoa, entender a sua subjetividade, tentar compreender como é que poderemos conviver pacificamente. E a internet, ela tem mostrado o contrário. O quão difícil é a convivência entre nós, seres humanos. Então, padre, que eu acho que a internet, ela potencializa a visibilidade das nossas tensões enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Ela deixa muito claro o quão longe nós estamos, e o quão difícil é manter as nossas diferenças sobre um consenso. Então, eu penso que a internet, ela é responsável, vamos colocar assim, para deixar isso muito claro. Eu posso dizer que estamos descobrindo o quanto é difícil dialogar diante das diferenças. Nós vivemos um momento político extremamente complexo, complicado, praticamente o país ficou rachado. Sem diálogo, podemos dizer isso? O país está rachado. Parece que não se escuta mais o outro, não se dá mais valor à opinião divergente da minha. Como é isso? Onde nós estamos? Onde nós estamos chegando? Onde nós estamos chegando? Eu queria cumprimentar a pergunta que eu acho importante. Talvez, eu acho que nesse momento político que a gente vive, sem necessariamente tomar o posicionamento de qualquer lado que seja, mas eu queria perguntar também, tanto para a professora quanto para a Vanessa, se chegou a esse nível extremo de resultados mesmo de agressões verbais ou acusações indevidas por conta desse momento político. Porque o que você ouviu falar, o padre Bruno faz uma afirmativa que eu queria até problematizar, do país dividido. É, o país está fragmentado. Fragmentado. A gente vive um tensionamento político nesse tecido, frágil tecido democrático do Brasil. Ainda muito novo, né? Muito novo, um processo democrático. Aí a gente volta a uma questão, né, do meu lugar de fala como professora. A educação no país. Se não há uma educação mínima de qualidade no ensino básico fundamental, como vamos pensar em jovens, cidadãos, cidadãs, alfabetizados digitalmente? Como vamos pensar em jovens e até adultos que possam perceber os conteúdos que trafegam nos grandes meios de comunicação, trafegam nas redes de modo crítico? Qual é a questão que se coloca no Brasil hoje? Uma ruptura não só com esse tecido fino democrático, mas a ruptura sem pudor com questões éticas muito sérias. E isso nós não vemos apenas na esfera do cidadão comum, nós vemos isso nas esferas institucionais, nós vemos isso no executivo, nós vemos isso no legislativo, e vemos isso no judiciário com muito pavor que o judiciário deveria ser no Brasil a última instância. O guardião, né? O guardião da democracia, o guardião da cidadania. Então, o padre, nós estamos vivendo num país fragmentado e as pessoas estão muito tensionadas e muito apaixonadas pelas suas questões, pelas suas credos. Suas convicções, suas cores. Suas convicções e muito fechadas para o diálogo. Então, mas isso não é privilégio de nossa contemporaneidade, o mundo já viveu situações assim, só que isso se hiperboliza e se potencializa quando você tem uma rede que plasma essa realidade no espaço virtual. Sim. E o que a gente percebe hoje, principalmente durante as investigações desses crimes, é que no espaço virtual, a pessoa, ela se vale do possível anonimato. Sim. Então, com a internet, no início a gente pensava, não, a internet aumentou o número de pessoas que cometem injúria racial, aumentou o número de pessoas que são intolerantes. Não. Simplesmente a internet, ela possibilitou no imaginário que aquilo vai ser anônimo. Então, as pessoas, elas acham que aquele ambiente está, vai ter uma costina que vai impedir... Proteger, né? Vai proteger elas de saber quem é que está escrevendo aquilo. Quem é que está explicitando aquela, por exemplo, aquele comentário criminoso. Então, isso a gente percebe após um tempo, após aquelas investigações, após o contato com o crime virtual, percebemos isso, a gente tem essa percepção. Interessante, doutora. Eu queria... Na verdade, a gente, o intuito desse programa, na verdade, também é dialogar com o cidadão, com o telespectador da TV Nazaré, e também informá-los sobre dicas, por exemplo. As pessoas que acessam, por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, essas mídias sociais, né, professora? Sim. Que são as mais difundidas. É interessante se falar que não estão anônimas, que elas podem ser descobertas. E seria interessante, nesse sentido, colocar de que se cometer um crime, esse crime pode ser desvendado e não vai ficar impune. Sim. A internet, ela não é um palco para o anonimato. Ela não é um meio de ineficácia de punição. Ela não significa que você não vai ser punido. Ela não significa... Ela não é sinônimo de impunidade. Sim, você será punido. Hoje em dia, além do que, há o estímulo, através de muitas ONGs, principalmente da SaferNet, entre outras, em que as pessoas, elas denunciam, né? Então, através dessas denúncias, são feitos muitos relatórios que são enviados para as divisões especializadas, tanto no Estado como para a Delegacia Geral e entre outros órgãos do Ministério Público, em que, a partir daí, são desenvolvidas essas investigações, principalmente no sentido do combate ao ódio. O que aqui nós pretendemos até estimular na nossa região são esses tipos de denúncia, que denunciem, que informem às autoridades esse tipo de crime cometido no ambiente virtual. Hoje nós percebemos mais, assim, as pessoas denunciando crimes, sendo vítimas de crimes envolvendo patrimônio, não muito crimes de ódio aqui na nossa região amazônica. É nisso que eu queria falar. Na fala do Francisco, sobre que dicas você poderia adotar, que condutas você poderia adotar para se proteger. A gente tende a pensar que uma mídia social, ela é como a nossa sala de casa, que nós podemos estar confortáveis ali, porque temos muito... Creditografado. Não é verdade. Eu acho que, assim, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós colocamos na nossa vida pessoal, dados pessoais. Isso não vale só para uma mídia social, vale por e-mail. Quantos e-mails te pedem para atualizar a tua aplicativa do banco, te pedem dados. Então, tem que ter muito cuidado com o que você troca. Os jovens usam muito, todo mundo usa muito quem está acostumado a usar esses aplicativos, e às vezes se desprotegem. Então, muito cuidado ao deixar público o número celular, dados pessoais, fotos pessoais, porque não raramente essas fotos, sobretudo fotos que expõem muito a figura da pessoa, são usadas de forma negativa. Cuidado com a foto das crianças, sabe? Ter muito cuidado, ser um pouco reservado. Não é a sala da casa da gente. Uma mídia social não é a sala da casa onde a gente está confortavelmente, supostamente, entre pessoas de confiança. A gente, aquilo ali, é uma forma de se relacionar, mas a gente precisa se resguardar, ter muito cuidado com isso. Além do que é, professora, o que se coloca na internet, ela deixa de sair do nosso âmbito privado, ela deixa de ser só nosso. É público. A partir do momento que nós publicamos e que nós colocamos aquela informação ali, ela saiu da nossa propriedade. Ela não é mais nossa. Até porque as pessoas não costumam ler os termos de uso dessas mídias sociais. E lá nos termos de uso consta isso, que você não é proprietário daquelas informações que você coloca ali. Então, as pessoas não têm esse conhecimento também. Então, a partir do momento que você... Ah, esse e-mail é de graça. E essa rede social que eu estou utilizando, ela é gratuita. Por que alguém iria me dar algo que é gratuito? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, né, professora? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então, aquelas informações não são nossas. Então, é muito importante... As pessoas, elas costumam nas redes sociais marcar onde elas estão, colocar onde elas trabalham, fazer o seu roteiro do dia. Então, ali, um criminoso, ele também está atento a isso. Ele está ali fazendo aquele estudo diário da sua rotina, para saber o que você está fazendo, quais são os bens que você tem, o que você trabalha, qual é o tipo de cargo que você tem. A partir daquilo ali, depois daquele estudo que ele faz seu, você será uma potencial vítima. Nós estamos numa situação que ganhou as cenas, como é a manchete de todos os jornais, praticamente, enfim, que é a questão da menina, da situação do estupro coletivo. Na verdade, o processo começou com a difusão do vídeo no WhatsApp, numa rede social. E a gente vê que depois pairou-se uma série de comentários, inclusive situações que nos deixam envergonhados, de pessoas que são formadoras de opiniões, que tiveram determinados posicionamentos, que no mínimo questionavam. A gente gostaria que você comentasse, que vocês comentassem, sobre essa situação específica desse caso, de grande repercussão, e que é uma questão de gênero, do machismo na sociedade, e tudo isso. Eu gostaria que vocês comentassem. Fica à vontade. O caso da menina, no Rio de Janeiro, ele tornou, digamos assim, muito evidente, uma realidade muito comum das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para as mulheres no Brasil, que é a vulnerabilidade, o estupro. Esse caso, as demais repercussões, inclusive com a troca do delegado que comandava as investigações, porque era um crime virtual, porque o conhecimento desse crime se deu a partir de uma publicação de vídeos e tudo mais, ele trouxe a visibilidade para uma realidade, que é a cultura do estupro no Brasil, que é histórico. Desde que nossos colonizadores vieram para cá, estupravam as nossas índias, depois a empregada doméstica, a escrava, e isso vai até hoje. Isso só ganhou outros contornos. Então, esse crime, ele trouxe grande repercussão. Contorno de sofisticação. Sim. Ganhou repercussões em função da violência, da exacerbada que teve em volta, da visibilidade que foi dada como se fosse uma banalidade, o que aconteceu com aquela menina, e da forma como alguns setores se posicionaram. E alguns tentando justificar, inclusive. Sim. É como se o fato de uma mulher, se ela tivesse... Os crimes sexuais, normalmente, colocam sempre em dúvida a credibilidade da vítima. A mulher se sente envergonhada por ter sido vítima de uma ação, de uma violência desse tipo. Então, ora, que país é esse onde uma vítima acaba se transformando em ré, ou protagonista da violência que ela sofreu? E eu não sei, acho que a Vanessa pode explicar um pouco mais isso, isso é muito comum. Esse foi um caso isolado, mas vamos lembrar da menina que foi presa com os homens lá em Baile de Tuba. Ano passado, no Piauí, uma moça também foi morta. E agora, justamente, na mesma semana que ocorreu o clima do Rio de Janeiro, também no Piauí aconteceu de uma menina ter sido estuprada por cinco homens. Isso é muito cotidiano. E o estupro dentro de casa, que é cometido por um parente? Como é que fica? Eu até queria ouvir um pouco a relação. Então, Vanessa, é o seguinte, a gente vai ter que chamar o intervalo agora porque a gente quer continuar esse debate e que esse debate também possa ser mais consistente, merece uma atenção especial, com certeza. Está certo? O Pensando Bem, então, vai para um breve intervalo. Não sai daí que nós estamos falando hoje sobre intolerância nas redes sociais com Ana Prado, jornalistas, e Vanessa Linn, delegada do Departamento de Crimes Tecnológicos. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem e hoje estamos falando sobre intolerância nas redes sociais com Ana Prado, que é jornalista, e Vanessa Linn, que é delegada do Departamento de Crimes Tecnológicos da Polícia Civil do Pará. Terminamos o bloco com um tema sobre fazendo referência ao último episódio, o episódio mais recente sobre aquele estudo coletivo e gostaríamos que você fizesse um comentário. A questão de como é tratada toda a sexualidade, os crimes sexuais. E nós temos aqui no nosso estudo que não está aqui. Relação de gênero, né? Registrar a doutora... Ariane. Ariane, que também é delegada dessa área, que está aqui conosco também, por favor. Sim. É como a professora falou, a Ana falou. Na verdade, a internet, o ambiente virtual, apenas potencializou isso. Na verdade, hoje, o homem, o ex-companheiro, aquela pessoa que convivia com aquela mulher, ele utiliza aquele meio, aquela rede, aquela mídia social para expor mais, para colocar mais aquela mulher que deixou, que o abandonou, ou que deixou de conviver com ele ou causou alguma raiva ou alguma coisa naquele relacionamento e causar uma vergonha, aquela vingança pornográfica, como é conhecida, o Heverage Porn, que eles falam na linguagem, na linguagem da internet. Então, é um crime que é potencializado hoje. Por quê? A consequência disso. Antes de famar a sua companheira, eu lembro que antes dessa explosão da internet, da utilização da internet, quando eu era delegada do interior, existiam casos que o homem, quando se separava da esposa, difamava a ex-mulher porque tinha se separado dela e nós fazíamos ali um procedimento, mas não saía daquele âmbito privado, do vizinho, de um outro ali que tinha aquele conhecimento do que havia acontecido ali. Para a fofoca do bairro, né? A fofoca do bairro, a fofoca do local que passado algum tempo era esquecida, acabava. hoje não. Hoje, aquele momento que tinha o casal de privacidade, ele é guardado, guarda-se, guarda no hardware. Aí as mulheres sempre falam para mim, as moças chegam comigo, mas delegada, em nenhum momento aquilo foi publicado, em nenhum momento a gente tinha vontade de publicar, eu disse, sim, mas a partir do momento que você deixa gravar, aquilo está no hardware, sai da sua privacidade, deixa de ser seu. então aquilo ali passa a ser dele e de quem pegar aquele objeto, aquilo ali que vai compartilhar. Então a gente percebe hoje com a internet que isso se potencializa, porque aquilo passa a ser de várias pessoas, aquilo vai se compartilhando, então os outros, os outros que vão compartilhando, eles acham aquilo legal, olha aqui, mais uma, mais uma, mais uma, então você vê que a figura da mulher é banalizada, e o homem que faz isso, que geralmente são os homens, os ex-companheiros, eles têm consciência de que isso vai acontecer, eles têm a plena consciência de que isso vai acontecer com a sua ex-companheira. Até porque eles sabem muito bem a estrutura de sociedade em que eles vivem, né? Sim. Mas tem um dado sobre isso, se me permites. Essa imagem, supostamente captada consensualmente entre o casal, é uma situação, mas há uma situação em que hoje nós vivemos um grande voeirismo, né? Você tem uma necessidade muito grande de registrar em imagem aquilo que você faz e registrar o que o outro faz. E muitas das vezes a pessoa, e tem casos, né? Muitos e muitos casos em que a pessoa teve uma imagem íntima, talvez, capturada, sem o seu consentimento e aquilo foi partilhado. Da feita que isso vai para uma rede, por mais que a pessoa possa entrar na justiça ou fazer uma denúncia da legislação, a imagem é retirada, mas aquilo já se propagou. É como o trigo ao vento, você não consegue recolher depois. Então, nós estamos realmente muito mais vulneráveis agora com esse ambiente na internet em que qualquer um é, sim, emissor, fala para todo mundo e recebe e tudo mais. Então, isso mais uma vez nos indica que nós temos muito cuidado com o comportamento, como nós agimos em sociedade. Embora o diálogo esteja realmente comprometido nesse momento, especificamente falando em termos de Brasil, que há uma tendência das pessoas não dialogarem e há uma tendência em as pessoas não pensarem o suficiente. Eu digo que a gente vive um momento de reducionismo absoluto. O pensamento do senso comum domina. A nossa realidade é muito mais complexa do que a gente possa definir em 140 caracteres no Twitter, por exemplo. E muitas das vezes a gente se sujeita a formar opinião a partir disso. Então, falta, sim, reflexão. Isso facilita essa... Foi chamada até por um jornal a epidemia da intolerância? Sim, eu penso que facilita a partir do momento... Nós estaríamos vivendo um momento de epidemia da intolerância no Brasil? Acho que de visibilidade da intolerância. Visibilidade e, digamos assim, de perda desses... De visibilidade. É, a perda desses pressupostos éticos que seguravam. De certa forma, todo mundo se sentiu muito confortável agora para expressar toda e qualquer forma de preconceito, de intolerância. E a internet, obviamente, reflete isso. Mas eu queria também resgatar os aspectos positivos disso, porque fica parecendo que a internet... É ruim. É ruim, né? Se nós temos conhecimento e temos a possibilidade de nos informarmos de outras situações, inclusive denunciarmos e uma das coisas que contribuiu no caso da menina do Rio de Janeiro para que o cara... Para que se desencadeasse inclusive uma legislação no Senado de endurecimento das penas... Penas redes sociais. E a visibilidade que teve pelas redes, pelas mídias sociais. Então, há um aspecto positivo... Por isso que eu sempre... É uma arma de dois gumbos, né? Tem o aspecto negativo, mas muitas vezes a gente está... Assinarmos esperança. levados pelo aspecto negativo que acabamos esquecendo, o aspecto extremamente positivo que tem as redes sociais hoje. Sim, tem, tem. Não é só a exposição dos aspectos ruins. Eu acho que as vozes que querem resgatar a ética, o respeito aos direitos humanos, a preservação da criança, do adolescente, eles estão presentes. E é um foco de resistência. Nós temos que usar a internet como espaço de resistência. E em poucos minutos você consegue milhões de assinaturas em torno de uma causa. Exato. Então, aí, os abaixo-assinados virtuais foram aprovados que é possível. A nossa lei, a lei do marco civil da internet, ela foi uma lei que foi, que teve ampla participação popular através de plataforma digital. Está ameaçada agora. Inclusive. Está ameaçada. da lei que teve essa participação popular ampla através da participação popular que foi no ambiente digital através do Twitter, através de Facebook. É uma forma. Então, a internet, ela é uma forma de garantir a cidadania. É um pluralismo político. E aí, agora, eu teria muita coisa para colocar, mas não podemos deixar de ver que caminhos nós temos. para fazer esse debate. Que caminhos, por onde caminhamos para fazer frente a esses aspectos negativos que as redes sociais nos apresentam? Acho que ela pode falar do aspecto legal. É educação. Eu acho que não tem outro caminho. Não tem. Porque... Olha, gostei. Já tem um consenso entre os dois entrevistados. Fala os consensos, né, Moneda? Fala os consensos. Esse consenso que é tão importante hoje, principalmente no momento em que se encontra a educação, onde está sendo... A nossa educação está sendo chefiada por pessoas... Há muitas dúvidas que pairam no ar nesse sentido. E aí, inclusive, você vinha falar também de um projeto com a Cidu aqui e tudo. Então, a educação sendo essa ferramenta eu considero muito importante. Eu gostei desse consenso. Investir na educação é o grande desafio. Acho que nunca se sentiu tanta necessidade de investir na educação do que agora quando se percebe percebe que está fragilizada. Precisamos resistir. Aí eu volto com a sua resistência, né? Está fragilizado o sistema de educação. Nós não podemos admitir que em um país com gravíssimos problemas de base na formação do cidadão e da cidadã tem o Ministério da Educação com recuos em termos de políticas. Então, assim, é muito grave quando a gente percebe que o poder público nesse momento passa por um nível federal por grandes mudanças isso não tenha sido levado em consideração como um dos bens mais preciosos. Há avanços que não podem ser retrocedidos. E é preocupante quando a gente percebe que a frente do Ministério tão importante como a educação nós tenhamos pessoas que talvez não tenham essa sensibilidade. eu não tenho nada contra o atual Alexandre Frota mas eu acho muito complicado que uma pessoa como ele tenha sido levar sugestões para o ensino no Brasil quando nós temos no Brasil massa crítica no campo da educação muito bem qualificado para ajudar a contribuir. E o conteúdo da proposta justamente limita a atuação do professor que não pode expor determinadas ideias é uma coisa meio nebulosa. Internet, educação, sistema educacional qual é a relação? É, nós a sociedade costuma clamar quando existem situações ou algo que choca muito a sociedade por exemplo algo que aconteceu com a moça do Rio de Janeiro algo que vem sempre acontecendo com os nossos jovens com os nossos adolescentes com as nossas mulheres ou até com alguns homens que são vítimas quando os homens são vítimas desses crimes que envolvem nudez ou nude ou nu eles são vítimas de extorsão muitas vezes até de pessoas que estão fora do país isso é muito comum no Brasil nosso país como um todo então a sociedade nesse momento ela tem a clamar a uma lei mais rigorosa vamos 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 fazer com que os crimes cibernéticos sejam mais tenham uma punição maior tenham as leis sejam mais rigorosas o criminoso fique mais tempo preso tudo bem claro nenhum momento a gente quer negar que a pessoa que comete um crime ela seja efetivamente punida claro ela tem que ser punida ela tem que cumprir tem que como com necessidade tem que pagar pelo que ela cometeu no entanto será que essa lei ela não vai estar sendo somente folclórica será que não é importante começar a levar para as escolas para as crianças e para os adolescentes a prevenção como é que se como é que se previne nesse ambiente digital porque a internet é algo muito bom na internet você tem muito conhecimento na internet você exerce a cidadania como a gente falou aqui no começo da entrevista é um direito humano é o que foi reconhecido internacionalmente pela organização das nações unidas é uma coisa que é muito mais positiva do que negativa com certeza então para contrabalancear isso para deixar pelo menos tentar deixar essa balança igual vamos prevenir então vamos levar a educação digital para essas nossas crianças para esses nossos adolescentes até para a gente para nós que somos adultos o projeto que vocês vem desenvolvendo junto com a delegacia em que se consiste essa iniciativa nós da polícia civil a DRCT a DPRCT que é a divisão de prevenção de crimes prevenção e repressão a crimes tecnológicos nós somos prevenção e repressão também não é departamento é divisão é divisão e a delegacia que é a DEAC que é a DEAC propagem da Santa Casa que cuida dos crimes em que crianças e adolescentes são vítimas de estupro de vulnerável nós verificamos sensíveis às demandas que chegavam nas divisões a gente com a delegada Ariane que é a titular da DEAC nós verificamos que muitos dos casos que aconteciam eram em virtude desse relacionamento virtual que essas crianças tinham com alguns perfis com alguns até com pessoas conhecidas então elas tinham aquilo então era algo que era desregrado que não tinha limites e às vezes após aquela violência que acontecia naquele ambiente após o conhecimento virtual do perfil vamos supor do perfil acontecia a violência física aí quando aquilo era publicizado para várias pessoas começava a acontecer a violência social dentro da escola dentro do ambiente escolar aí começava o bullying depois do bullying o cyberbullying então para que é só punir? vamos educar para prevenir? vamos prevenir para evitar a punição? então a partir disso foi desenvolvido um projeto dentro da polícia da polícia civil que é o combate à violência sexual e ao cyberbullying então nós queremos essa aproximação com os professores porque são os professores que estão em contato com as crianças são eles que estão escutando os adolescentes são eles que estão do lado dos jovens então nós precisamos estabelecemos esse contato então chamamos a Propaz que tem estabeleceu a estrutura para a gente estabelecemos também um termo de cooperação com a Vivo que é uma uma das operadoras que tem a tecnologia para justamente ter essa estrutura para fazer essa imbricação com o sistema educacional tanto na área da educação como na área da saúde nós estamos tão acostumados a trabalhar muito no aspecto curativo que acabamos deixando em segundo terceiro e último plano o preventivo e a formação de base de base que tem condições realmente de que as nossas crianças e jovens desenvolvam o sentido ético da vida das relações da diferença entre as pessoas do respeito pelas diferenças pelas diferenças e isso acho que isso faz parte do Estado Democrático de Direito não é padre? sim só no Estado Democrático de Direito é que nós podemos garantir a convivência entre todos os diversos entre a pluralidade de pessoas que somos nessa sociedade se a gente não começar desde crianças infelizmente infelizmente o mundo adulto não está dando não está dando um testemunho para as novas gerações me parece então nós queremos nos conceder um minutinho para vocês fazer as considerações finais começar pelo terceiro ano depois agradeço o espaço espero que os espectadores da TV Nazaré fiquem inquietos porque a intenção nossa é inquietar precisamos estar inquietos e alertar para os aspectos positivos e negativos que há em qualquer forma modalidade midiática que nós temos na nossa sociedade contemporânea mas que tenham muito cuidado com aquilo que está publicado e que tenham os pais e os professores tem uma função muito importante nesse sentido não é de vigiar mas é de esclarecer qual é o bom uso de uma rede importante como a internet a internet em termos de aquisição de conhecimento ela é fundamental todo o conhecimento que o mundo vai precisar utilizar em 2050 está sendo formado agora então o que nós estamos tendo com a internet e essas futuras gerações a gente está oferecendo a internet uma possibilidade que ela seja uma ferramenta de produção de conhecimento ou apenas uma forma de comunicar a internet ela é mais do que isso por isso que eu tenho assim nós temos que ter resistência temos que criar focos de resistência e usar a internet para esclarecer para denunciar e para resistir aí o caminho é a educação e a internet é uma ferramenta importante nesse processo muito obrigado falar aqui como diz a professora inquietar deixar todo mundo inquieto pensar pensar bem pensar bem e levar para os pais a importância de acompanhar seus filhos estar ali do lado acompanhando ver que seus filhos não é aquela fiscalização como diz a professora de monitorar também mas ali está acompanhando o que seu filho está fazendo o que ele está acessando procurando saber procurando estar conversando procurar orientar porque a criança o adolescente ele é um ser humano em formação ele é um ser humano em formação então ele precisa dessa orientação ele precisa estar sendo orientado porque o criminoso ele sabe disso o criminoso que está ali utilizando do potencial do possível anonimato da internet ele sabe que aquela criança que aquele adolescente é vulnerável então eu conclamo os pais os professores para que atentem esses sinais que denunciem e saibam que nós estamos ali disponíveis para qualquer dúvida para participar em eventos e para poder levar esse conhecimento e como também receber e trocar qualquer tipo de informação com a comunidade o contato nós ficamos na rua a DPRCT fica na Oliveira Belo entre 9 de janeiro e Alcinto Cacela o nosso telefone é 3219 7010 muito bem então acho que todos temos responsabilidade em contribuir para que principalmente as novas gerações possam se desenvolver com um senso crítico e aliado profundamente aliado a ética ao respeito a valorização do outro a valorização das diferenças e principalmente ao diálogo porque é numa sociedade plural que se constrói o estado democrático de direito e agradecemos realmente a presença de vocês então esse foi o nosso Pensando Bem que falou sobre intolerância nas redes sociais dessa forma a TV Nazaré através do programa Pensando Bem quer levar você a essa informação da importância das redes sociais das mídias sociais considerando como um instrumento para estabelecer relações e vínculos de solidariedade nosso muito obrigado e até o próximo Pensando Bem Obrigado Obrigado